Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai inaugurar um quadro novo aqui no canal, um quadro para a gente falar aqui ó, de coração, da nossa história, do nosso amor próprio, da nossa autoestima e óbvio tudo isso é relacionado a cabelo. Hoje a gente vai começar a fazer aqui no canal o quadro Eu e o Meu Cabelo. Bom, nesse quadro aqui no canal eu pedi para vocês me mandarem algumas histórias e que eu ia ler essas histórias aqui para a gente conversar um pouco sobre o nosso processo de autoestima, de autocuidado, de aceitação, o nosso processo de amor próprio totalmente voltado assim para o nosso cabelo, como que isso impactou na nossa vida de vários ângulos, de várias formas, experiências que a gente passou. Eu já contei aqui no canal várias das minhas experiências para vocês, as minhas transições, o meu processo de autoconhecimento e tudo mais. Então hoje eu queria ler um pouco a história de vocês. Então para isso eu vim aqui na comunidade do YouTube. Aqui no YouTube tem uma aba chamada Comunidade, onde de vez em quando eu apareço por lá e a gente bate um papo legal sobre alguns temas, tá? Então esse foi um quadro que eu pedi para vocês me mandarem as histórias por lá. E eu vou começar contando a história da Lola Carvalho, porque a história dela com o cabelo dela é muito, muito, muito parecida com a minha história, com o meu processo. E no final eu conto um pouco mais para vocês. A Lola começa falando assim, tem um cabelo 2B muito volumoso. Sempre me importei com a imagem que eu passava e isso implicava como estava o meu cabelo. Assim que entrei na adolescência, comecei a notar que meu cabelo era diferente dos das minhas amigas. Os delas eram lisos e sem volume, já o meu, volumoso e rebelde. Foi quando comecei a fazer a progressiva para me sentir mais ajeitadinha, com uma aparência mais madura. E cara, logo aqui de cara, eu me identifiquei muito com essa parte da sua adolescência. Porque minhas amigas também todas tinham cabelo liso, eu era a única com o cabelo ondulado. O meu cabelo não era volumoso, mas era um cabelo meio reto, sem forma, muito grande. Eu tinha o cabelo quase no bumbum, corte reto, em U, sem camadas, né? E eu também queria sempre assim, me encaixar, me sentir dentro daquele padrão de beleza que eu via nas minhas amigas. Eu me sentia muito estranha de não fazer parte disso. Quando eu comecei a alisar, foi também pela praticidade, por achar que o meu cabelo não tinha forma, não tinha jeito. Influência não só das amigas, mas a minha mãe também alisava o cabelo. Então foi uma junção de várias coisas. Mas também foi buscando isso. A mulher, né, pelo menos na minha época, quando ela tinha um cabelo liso, ela tinha uma aparência de arrumada e fazia uma presença, né? E aí ela continua. E assim continuei por quatro anos. Foi quando comecei a me desconstruir como pessoa. Comecei a perceber diferentes belezas pelo mundo. Não só o padrão imposto, principalmente no cabelo, liso, escorrido, loiro. Com a falta de dinheiro, parei de fazer química. Eu também parei de fazer química, não pela falta de dinheiro, mas pela falta de paciência. E também porque eu não queria mais gastar dinheiro fazendo esse processo no salão, tá? Porque é um dinheiro que a gente gasta de três em três meses ter que ir lá. E na época que eu fazia progressiva era caro, gente. Não era barato, não era fácil, assim como a gente vê hoje. Eram poucos os salões que faziam progressiva e aí eu queria fazer progressiva sem formol, então era mais caro ainda. Mas eu demorei mais tempo pra me desconstruir como pessoa do que a Lola demorou, tá? Eu vim perceber isso depois de muito velha, depois de ter passado pela transição capilar, depois daí ficar alisando meu cabelo com escova e prancha depois que eu passei pela transição. Tem toda a história da minha transição aqui no canal, tá? Aí vamos continuar. Ele ficou bagunçado, volumoso, sem definição e eu achei lindo. Foi quando eu me desvencilei de dar atenção para o que os outros pensavam. Senti uma liberdade avassaladora dentro de mim. Senti que tinha me descoberto. Mas aí eu descobri pelo YouTube que o meu cabelo não era um use rebelde, e sim um ondulado. Cortei mais curtinho ainda pra tirar o resto da química e comecei a cuidar, finalizar e entender ele. Ver ele formando aquelas ondinhas me fez um bem danado, porque eu estava finalmente entendendo quem eu era. E amar os detalhes era uma forma de aprender a me amar. Hoje eu gosto dele volumoso e menos definido. Mas também amo ele baixinho e super definido. Estar com o cabelo natural me deu diversas possibilidades de ser eu, do jeito que eu me sentisse melhor. Nossa, eu tô até arrepiada. Eu amei demais, demais, demais a experiência que a Lola teve com o cabelo dela. Fiquei tipo assim, nossa, mano. Tipo, você conseguir chegar no final com essa leveza e com essa nova visão. E como que o cabelo, né, gente? O cabelo faz a gente enxergar outras tantas possibilidades que antes a gente estava ali fechada naquela caixinha. E algo consegue libertar a gente dessa forma, sabe? Eu acho muito espetacular, sabe? Eu, como disse pra vocês, eu demorei mais tempo pra conseguir ver o mundo dessa forma. Ter essa visão de mundo de beleza. Hoje eu consigo enxergar em beleza em todas as pessoas. Gordas, magras, altas, baixas, cabelo liso, cabelo crespo, cabelo cacheado. Enfim, e era uma coisa que eu nunca imaginei que eu me tornaria uma pessoa que eu nunca imaginei que eu me tornaria. Porque eu era aquela pessoa que estava sempre em busca do padrão. Que queria sempre me encaixar no padrão. E achava tudo que era fora do padrão feio. E aí a gente tem a história da Aline Rodrigues. A Aline conta assim pra gente. A vida inteira tratei do meu cabelo como um liso armado. Sempre a mesma história das onduladas, né? Aquele liso, sem forma, sem jeito, armado. Só agora, aos 39 anos, depois de assistir alguns vídeos, resolvi tentar finalizar ele pra ver no que dava. Pra vocês verem que não tem idade pra isso, gente. Não tem idade pra você decidir fazer uma coisa diferente, você mudar. Você se transformar. Sai da sua zona de conforto e vai tentar coisas novas, sabe? Bom, a parte superior, que sempre foi muito armada e cheia de frizz, faz quase cacho mesmo. Só que uns cachos super finos e fechados. São aquelas ondas em S. Já a parte de baixo sempre foi mais comportada. Quando eu fazia progressiva, nem fazia nela. Já que era bem lisa. Essa mal forma ondas. É a mesma coisa do meu cabelo. Só que eu tenho uma parte muito pequena do meu cabelo, que é assim, que é aqui na nuca, tá? Eu ainda consigo dar uma estilizada nela, tipo amassando na hora da finalização. E ela consegue ficar um pouco mais... Um pouco mais estilizada. Estou tentando produtos e finalizações diferentes, mas está bem complicado. Já tenho saído de casa com ele finalizado. Um avanço. Mas sempre fico com a sensação que todos estão reparando e achando estranho. Duas pessoas já me perguntaram o que eu fiz no meu cabelo. Uma até me indicou uma cabeleireira que faz uma ótima progressiva. Imagina a minha decepção. Não quero mais fazer progressiva. Tentei explicar mesmo assim e a pessoa ainda insistiu. Tenho pouco cabelo e muito fino. Muita dificuldade de achar pessoas no YouTube com o mesmo tipo de cabelo que o meu. Sei não se vou aguentar essa pressão da sociedade nessa fase tão difícil. Já ouvi dizer que com o tempo o cabelo vai se adaptar... Se adaptando a finalização. E deve ser verdade mesmo. Só não sei o que fazer com a parte lisa. Já estou há três anos sem fazer progressiva. Só secava com o secador quando queria usar ele solto. Aí depois de umas duas... Aí depois de umas duas horas ele armava e enchia de frizz. Muita sofrência pra uma pessoa só. Então, você contou aí que você ainda está nesse processo de descoberta, né? Diferente da Lola, você ainda está caminhando. E esse processo, ele é mais rápido e mais demorado dependendo da pessoa. Uma coisa que eu sempre falo é a gente tentar buscar a nossa autoconfiança. Não é fácil. Não vai vir da noite pro dia. Mas é algo que a gente constrói aos pouquinhos dentro da gente. Quando a gente está confiante, quando a gente está feliz com o nosso cabelo, com o nosso corpo, do nosso jeito. A gente passa essa confiança pros outros. Óbvio que você não é obrigada a ser feliz só com o seu cabelo natural. Se você já tentou, não gostou e quer alisar, busque outras formas de se sentir feliz. Isso vale pra tudo. Uma cirurgia estética, um procedimento estético, uma dieta pra você emagrecer, academia, etc. A aceitação, ela vai até a página 2. Eu acho que a gente tem que aceitar as coisas que a gente não pode mudar. Então, o que a gente não pode mudar, a gente vai lá e aceita porque a gente não vai viver numa eterna luta, numa eterna batalha contra o nosso próprio eu, né? Isso é meio complicado. É meio difícil viver dessa forma. Mas, se você quer mesmo ficar com o seu cabelo natural, vai ser importante que você construa essa autoconfiança pra que outras pessoas não se sintam no direito de dar pitaco sobre a sua vida. Isso porque quando elas chegarem pra falar qualquer coisa pra você, você vai saber se posicionar com relação a esse tipo de comentário. Gente, não tem essa de ouvir as pessoas dando palpites sobre a sua vida, principalmente se você não perguntou e você ouvir calado e ficar com aquela neura na cabeça. A gente se autoafirma também quando a gente fala em voz alta as coisas que estão passando na nossa cabeça. Sejam elas uma resposta, sejam elas um desejo. Então, se alguém falar alguma coisa que você não gostou, fala em voz alta pra ela o que você tá pensando sobre esse comentário. Fala que você gosta do seu cabelo dessa forma, que a partir de agora você vai usar o seu cabelo dessa forma, porque é assim que você tá se sentindo feliz e bonita. Então, com o tempo, parece que quanto mais a gente fala tudo isso, mais a gente sente e vive tudo isso, tá? Então, é importante a gente trabalhar isso dentro e fora. A gente saber se colocar e se posicionar. Já é uma fase muito difícil. Então, se a gente se retrai, se reprime, escuta esses comentários e vai ficando cada vez mais pequenininha lá dentro do nosso casulo, vai ficando muito mais difícil de lidar, porque a água chega no pescoço e você fica sufocada de coisas, tanto suas quanto dos outros. E você não precisa disso, tá? E outra coisa muito interessante também é que quando a gente aprende a amar o nosso cabelo, né? Quando a gente tá disposta a amar o nosso cabelo do jeito que ele é e a gente não quer mudar ele pra se sentir assim ou assado, e a gente fala, não, eu quero me sentir feliz com o meu cabelo natural e eu vou tentar. A gente aprende a amar ele do jeito que ele é. É o que eu sempre falo aqui pra vocês. Cabelo natural, gente, ele não vai ser perfeito igual um cabelo alisado de prancha, um cabelo progressivo. Ele tá com uma química ali que vai fazer ele ficar mais comportado. O natural, ele tem vontade própria, ele quer falar por si só, ele quer viver do jeito dele, então vão ter partes que vão ser mais cacheadas, vão ter partes que vão ser mais lisas. E todo mundo, gente, todo mundo que tem cabelo natural tem várias texturas no cabelo, tá? Existem formas da gente dar uma tapeada nisso, mas dependendo da situação não vai ser possível, a gente vai ter que lidar. E tudo bem, sabe? Teu cabelo não precisa ter todas as curvaturas iguais pra ser lindo. Mas é aquilo, continua no processo até onde você vê que dá pra você. Se bater aquela vontade de fazer a progressiva e você decidir realizar, só vai. Não fica se prendendo no Ai, mas eu passei três anos na transição, mas aí chegou a hora de você mudar e paciência, entendeu? É o que você quer que tem que ser feito, tá? Ninguém tá te prendendo aqui não, hein? Ninguém tá te prendendo no cabelo natural. Seja livre com seu cabelo. E por fim, pra fechar o nosso quadro de hoje, eu tenho a história da Renata Ribeiro. Ela contou assim pra mim. Eu vivi uma relação de amor e ódio com meu cabelo. Na infância, eu gostava do cabelo só no dia que lavava, porque ficava arrumado. Nos outros dias, vivia preso até a próxima lavagem. Na adolescência, comecei a escovar e pranchar por influência da minha mãe. Tenho quatro irmãos e todos têm o cabelo liso. E por facilitar o meu dia a dia. Chegou um tempo que eu negava ter cachos e as pessoas achavam que o meu cabelo natural era liso, porque nunca me viam com ele natural. Aos 26 anos, comecei a dar Enê pra me levar do secador e da chapinha. Achei essa fase... Amei essa fase pela praticidade. E também por deixar o pretinho de uma forma natural. Eu acho lindo, só uma aspas aqui, eu acho lindo o cabelo com Enê, gente. Na minha família tem algumas primas que tinham Enê e o cabelo delas era maravilhoso. Era mais bonito do que os cabelos com progressiva. E como você falou aqui, a questão de negar ter o cabelo natural. É engraçado como a gente precisa às vezes mentir pra gente mesmo, pra vestir uma imagem, né? Vestir uma máscara por fora e enfim. É muito louco e eu acho que isso também já aconteceu com todo mundo. Em 2016, e voltando, é uma coisa que é pros outros, né? É pra provar pros outros, porque por mais que a gente repita muitas vezes que a gente tem algo que a gente não tem, independente do cabelo liso ou não, a gente sabe que a gente não tem, né? Então, a gente não tá se enganando. É mais uma imagem que a gente veste para agradar, para ser aceitável para os outros. Em 2016, aos 29 anos, resolvi me libertar e assumir meu cabelo natural. E fui radical, cortei o cabelo todo. Fiz um corte pix e mais uma vez me apaixonei pelo meu cabelo. Curtinho e muito prático. Conforme fui crescendo, fui me desesperando porque ficava desarrumado. E me vi mais uma vez preso ao secador e prancha pra conseguir mantê-lo arrumado. Nessa época, eu não tinha noção que estava passando pela transição capilar. Eu só queria ter a liberdade de ser quem eu sou, sem ter que me encaixar em padrões para agradar os outros. Ela falou uma parte aqui bem interessante sobre o corte, que ela fez o corte pix. E, gente, esses cortes de cabelo que são mais assimétricos, ou que são bem curtinhos, cortados assim de uma forma que não é muito simétrica, são cortes que precisam de manutenção sempre. Então, antes de você fazer, tenha isso em mente. Pelo menos de dois em dois meses, você vai ter que estar lá no salão para ajeitar esse corte, tá? Principalmente cortes assimétricos, porque vai ficando muito esquisito. Comecei a pesquisar sobre produtos bons para cachos e cuidar melhor deles. Foi aí que conheci você, Tami, e as técnicas de no e low pull. Meu cabelo foi ficando cada dia mais lindo. Aí, há dois meses atrás, resolvi fazer um corte com mais camadas para dar mais movimento e volume ao cabelo. E, para a minha decepção, a cabeleireira cortou muito e ficou horrível. Outro problema, gente. Cabeleireiro tem que ser de muita confiança, viu? Porque olha o que tem de gente fazendo besteira por aí. E, às vezes, a gente também não consegue se explicar bem para o profissional. Às vezes, o profissional entende uma coisa e você quis dizer outra. Então, é muito bom você estar alinhado e você levar referências do que você quer quando você for cortar o seu cabelo. Coloquei boxe braids para ajudar a passar essa fase, mas as tranças começaram a pesar e só consegui ficar com elas por 10 dias. Mas, graças a Deus, meu cabelo tem um crescimento bom e agora estou começando a gostar dele novamente. Mano, eu também não aguentei ficar com as tranças. Hoje, sou uma mulher realizada e feliz em me descobrir e aceitar do jeito que sou. Bom, escovei o cabelo para ver como ficava e não me reconheci e não tenho vontade alguma de voltar a escovar. Nem eu. Aprendi muito nesse tempo de transição e, quanto o corte errado, ficou a lição de saber o que realmente se quer antes de pedir o corte para a culpa não... Antes de pedir o corte, porque a culpa não está em quem corta. Ensina a gente que, muitas vezes, não sabe passar o que realmente queremos. Concordo totalmente. Às vezes, a culpa está, sim, em quem corta, tá? Porque tem profissional que você senta na cadeira e ele decide fazer o que ele quer da vida dele no seu cabelo. E aí está errado, tá? Mas levar referência, gente, na hora de cortar o cabelo é muito, muito importante. Parabéns pelo seu trabalho, Tami. Você tem inspirado e dado vida a muitas mulheres, assim como a mim. E é isso, gente. Eu gostei muito dessa última história da Renata, porque ela é uma história com altos e baixos. E é muito real com o que a gente vive, assim, com o nosso cabelo durante a transição, durante esse processo de descoberta, até a gente conseguir se encontrar e conseguir engrenar nesse processo do cabelo natural, tá? A gente tem que entender e se respeitar, respeitar o nosso tempo, respeitar os nossos sentimentos, entender que a gente veio de um período, de uma época, de um padrão social muito forte imposto para a gente do cabelo liso e que a gente não tinha nada, absolutamente nada, que nos representasse nos mercados, nas farmácias, nos salões de cabeleireiro, nas perfumarias com produtos de cabelo. E a gente começou o quê? Ah, sei lá, não tem nem cinco anos esse processo, tem quatro, três anos, esse boom, esse estouro de coisas e salões e tudo voltado para o nosso cabelo natural. Então, a gente ainda precisa, quem está passando pela transição, precisa entender que há um processo, a gente tem que ter paciência e dar espaço no nosso coração e na nossa cabeça de entender que, aos poucos, a gente vai evoluindo nessa caminhada. E é isso, gente, esse foi o nosso quadro do Eu e Meu Cabelo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, eu posso trazer no próximo mês para vocês mais um episódio contando outras histórias de cabelo aqui, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like aqui nesse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!